Boa noite, é domingo e o Comunicação como sempre está de volta com vocês. Trazendo as imagens inéditas exclusivas de todos os lugares do mundo, do Brasil lá de fora, que vai informar e divertir vocês. Vamos lá então, vamos conhecer o que está chegando aí. Inocência destruída, o que leva uma garota comum se tornar uma atriz pornô. Vão ver também imagens do clipe Terra de Bravos, um musical interpretado e dirigido por Laurie Anderson. E olhem só, Porto Alegre, na TV japonesa. Mais ainda, a estreia de Cyndi Lauper no mundo cinematográfico no filme Vibes. Exclusivo do Comunicação, hoje, as imagens inéditas do polêmico A Última Tentação de Cristo. Ainda comerciais, que são curtidos pelos telespectadores de todo o mundo. E vão ficar sabendo ainda o nome verdadeiro de muita gente famosa da televisão. Portanto, preparem-se, o Comunicação... E vai ficar sabendo ainda o nome do Brasil. Pierre Alexander, a emoção de ser mulher. A alegre novidade da Rainha é uma primavera carregadinha de ofertas. Jogo de cama casal, quatro peças, 100% algodão. Só 4.750 cruzadinhos no crediário. Plano sem acréscimo. A primavera na Rainha põe mais amor no seu coração. A conta forte remunerada da Caixa Estadual é uma conta remunerada como as outras. O seu dinheiro é aplicado à noite. Mas a conta forte remunerada oferece uma grande vantagem. Todo o seu saldo disponível é remunerado automaticamente. Na conta forte remunerada da Caixa Estadual, tudo é lucro. Enquanto você dorme, seu dinheiro cresce. Boa noite. Primavera, verão e Guatemi. Você tem que entrar no clima. O Rio Grande do Sul em debate. De segunda a sexta, tudo o que você quer saber sobre política, o cotidiano, variedades, economia e finanças são tratados de forma direta e objetiva. Câmera 2, no comando Clóvis Duarte, debatendo os assuntos de nossa cidade. Um jornalismo dinâmico, feito pelos melhores profissionais. De segunda a sexta, aqui na TV 2 Guaíba, dez e meia da noite. Oferecimento Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Grupo Empresarial Sur. Comunicação. Oferecimento Pierre Alexander, A Emoção de Ser Mulher.